No juazeiro meu padrinho se surrou mão Foi protetor do povo do mundo inteiro Está no céu enviando as santas bênçãos Estes bendito deixou para seus homens Está no céu enviando as santas bênçãos Estes bendito deixou para seus homens Em 34 meu padrinho se mudou E deixou dito que visite o seu lugar Naquele tempo avisava aos seus homens Nosso padrinho é quem vai abençoar Naquele tempo avisava aos seus homens Nosso padrinho é quem vai abençoar Nosso padrinho viveu 90 anos Aconselhando com sinal d'água benta Naquele tempo avisava aos seus homens Tenham cuidado na ladeira de 90 Naquele tempo avisava aos seus homens Tenham cuidado na ladeira de 90 Meu padre Osício disse no tempo passado Já se viu, está se vendo e vai se ver Já chegou o sinal da nova era Está no tempo do povo se arrepender Já chegou o sinal da nova era Está no tempo do povo se arrepender Chegou a fome, chegou a carestia Chegou a guerra, os desastres, os horrores Chegou a seca, os clamor e os sofrimentos Padecimento e os princípios das dores Chegou a seca, os clamor e os sofrimentos Padecimento e os princípios das dores Vamos pedir a meu padrinho Cício Romão Pra defender dos laços da besta fera Pra ajudar nós subir esta ladeira Com os horrores que virão no fim da era Pra ajudar nós subir esta ladeira Com os horrores que virão no fim da era Receba o bendito, o retrato e a oração Meu padre e o cícero que nos protejam Com os horrores que virão no fim da era Vem mal Não Não Olha Não